Povo de Deus, a paz do Senhor, Tales Villas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui tá simplesmente muito interessante, porque aqui você vai aprender a como montar um sermão impactante. Eu vou te passar aqui sete princípios que devem regir todo o sermão que você preparar, que você montar pra pregar, e eu tenho certeza que se você colocar em prática esses princípios que eu vou passar pra você, as suas pregações, as suas mensagens, os seus sermões serão muito mais impactantes e trarão muito mais resultado. E se você já gostou do tema desse vídeo, você já sabe, já vai deixando o seu gostei aí pra você me abençoar e me ajudar a fortalecer ainda mais o canal. Verifica se você é um inscrito, e caso você não seja, já se inscreve aí clicando no botão vermelho, aqui logo abaixo, é gratuito e vem fazer parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus. Não apenas isso, se esse vídeo te abençoar, deixa aqui aquele comentário e compartilha esse vídeo com pessoas que precisam dele também. Então é o seguinte, eu não vou te ensinar aqui a preparar um esboço de sermão, ok? Tem vários outros vídeos, eu posso deixar no final desse pra você assistir. O que eu vou fazer aqui é te passar sete princípios que devem governar a preparação e a montagem do seu sermão todas as vezes que você for pregar. Tudo bem? Vamos então pra tela do meu computador e você fica comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá, eu quero aqui te passar então sete princípios que, como eu já falei, se você cumprir, pode anotar o que eu estou dizendo, vai fazer toda a diferença na sua pregação. Vamos lá então? Ó, mas fica comigo até o final desse vídeo, tá? Não saia porque os sete princípios que eu vou te passar aqui vão te abençoar demais. Então vamos lá. Como montar um sermão impactante? Vamos pro nosso primeiro princípio? Primeiro princípio que eu quero passar pra você aqui, pra te ajudar, ok? A você ser um pregador melhor e a pregar mensagens aí que com certeza vão fazer a diferença no coração dos ouvintes. Primeiro princípio. Invista na pessoa por trás do sermão, que é você. É óbvio. Não adianta nós falarmos aqui sobre montar uma pregação impactante e não falarmos da importância que é você investir em você mesmo. Antes de se preocupar com o sermão impactante, até porque um sermão que impacta vidas vem de alguém que foi impactado em primeiro lugar, ok? Nunca esqueça disso. Vou até anotar isso daqui. Um sermão que impacta vidas vem de alguém que foi impactado em primeiro lugar, ok? Então nunca, nunca se esqueça disso, tá? Nunca se esqueça disso. Então você deve investir primeiro em você. Mas Thales, no que eu vou investir? Como assim investir em mim? Me explica melhor. Vou te dar aqui pelo menos três requisitos de investimento que você deve fazer pra cooperar que seu sermão seja um sermão impactante. Vamos lá. Primeiro, vida de oração. É óbvio. Você deve orar, investir na oração, gastar tempo orando pedindo a direção de Deus pra qual texto você vai usar pra pregar, pedindo a misericórdia pra que Deus te use com graça, com unção, com ousadia. E você quer unção na hora de pregar? Oração. Tem até uma frase bem clichê que falam aí fora que é a seguinte. Muita oração, muita unção. Pouca oração, pouca unção. Segundo, invista em uma vida cheia do Espírito Santo. Você não pode abrir mão de uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida tomada pelo Espírito, cheia do Espírito, que vai fazer com que a sua mensagem impacte a vida dos ouvintes. E terceiro, tenha uma vida de vigilância e santidade. Até porque você não quer pregar um sermão que você não vive. Você não quer pregar em cima do púlpito e não viver aquilo depois que descer do púlpito. Você quer que as pessoas olhem pra você e vejam você como uma pessoa santa, temente a Deus, que faz a vontade de Deus com sinceridade e verdade. E a gente sabe, quando um pregador abre brechas na sua vida, quando um pregador não tem santidade de vida, como que ele vai pregar um sermão impactante? É impossível. O instrumento que somos nós tem que estar limpo. A flecha que somos nós na mão de Deus tem que estar limpa. A ferramenta tem que estar bem afiada. E quando nós vigiamos e mantemos uma vida santa, nós nos colocamos mais à disposição de Deus pra que Ele possa nos usar. Então, vida de oração, vida cheia do Espírito Santo e uma vida de vigilância e santidade é o primeiro requisito pra você pregar um sermão impactante. É você olhar pra você mesmo em primeiro lugar. Pra ferramenta atrás do sermão. Antes de olhar pro sermão propriamente dito. Amém? Deu pra entender até aí? Então, vamos pro segundo ponto aqui do nosso ensinamento, dessa nossa aula sobre como montar um sermão impactante. Vamos lá. Dois. O que a gente aprende aqui? Em segundo lugar, seja fiel... Opa! Seja fiel às escrituras. É óbvio, um sermão pra ser impactante, ele tem que ser bíblico. Porque o que impacta a vida das pessoas é a palavra de Deus. É a Bíblia, você concorda comigo? Então, é fundamental que você priorize um sermão bíblico. Um sermão cheio e repleto das escrituras. Mas, para isso, é necessário que você se adeque a algumas condições aqui, ok? Vamos aprender quais são elas. Primeiro, você precisa ser um leitor da Bíblia, ok? E isso, diariamente, tá? Você precisa ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Obviamente, pra que você tenha conhecimento bíblico, pra pregar. Pra que você conheça textos e histórias bíblicas pra usar, pra enriquecer o seu sermão. Então, você precisa ler a Bíblia. E aí, eu te faço uma pergunta. E você não precisa responder nos comentários. Responda pra si mesmo. Como que foi sua vida de leitura bíblica nesse ano que está se findando? Como que foi? Responda pra si mesmo aí. Segundo, você precisa, pra ter um sermão cada vez mais bíblico... Você precisa, obviamente, interpretar corretamente as escrituras. E eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque eu tenho vários outros vídeos ensinando a fazer isso, tá? Depois você navega pelo canal aqui. Tem vídeos aqui te ensinando a interpretar a Bíblia corretamente. Porque se você interpreta a Bíblia de uma forma errada, você vai pregar errado. E o seu sermão não vai ser bíblico. Ele é capaz até mesmo de ser ético. Então, priorize uma boa interpretação. Não economize tempo quando o assunto é estudar o texto e se aprofundar no texto. Quanto mais bem interpretado um texto é, mais impactante ele será na vida daqueles que te ouvem. Tudo bem até aí? E terceiro aqui, ponto aqui no nosso segundo princípio, seja fiel às escrituras, é use a Bíblia em todo o seu... Use a Bíblia em todo o seu sermão. Como assim, Tales? Não use a Bíblia apenas no texto base da sua pregação. Use a Bíblia em toda a sua mensagem, em todo o seu sermão. Então, recheie, enriqueça a sua pregação de Bíblia, de versículos bíblicos, de histórias bíblicas, de ilustrações bíblicas. E você vai ver o quanto isso vai abençoar a vida daqueles que te ouvem e vão fornecer a eles conhecimento bíblico. Ok? Então, seja fiel às escrituras. Isso aqui vai fazer toda a diferença na sua pregação e vai torná-la muito mais impactante. Terceiro princípio, tenha um esboço organizado. Isso aqui não precisa nem mencionar, porque você que já acompanha aqui o canal sabe que eu falo muito disso daqui. Você já me acompanha aqui e sabe o quão importante é você ter um esboço bem organizado. E quando eu falo sobre esboço bem organizado, eu estou falando sobre o quê? Um esboço que tenha início, que é a introdução. Um esboço que tenha meio, que é o conteúdo barra desenvolvimento da mensagem. E um sermão que tenha fim, obviamente, que é a conclusão. Ok? Você precisa então ter um esboço bem organizado para que a sua pregação, que é um discurso como qualquer outro, é um discurso religioso, mas se encaixa na categoria de discurso, tenha um começo, um meio e um final. Isso vai ficar muito mais inteligível e um sermão, quanto mais inteligível e mais compreensível por aqueles que nos ouvem, mais impactante na vida daqueles que nos ouvem será. Ok? Então, tenha um esboço bem organizado. Isso com certeza vai fazer toda a diferença na hora de você montar o seu sermão para ser um sermão impactante. Tá gostando desse vídeo? Já deixou seu gostei aí? Já se inscreveu no canal? Deixa um comentário aqui, tá bom? Me dizendo o que você tá achando até agora, se você costuma usar esboço quando você vai pregar, ou se você já tem algum esboço preparado aí para quando você for convidado para pregar a primeira vez. Deixa aqui para mim nos comentários, vamos interagir. Eu amo ver o comentário de vocês e sempre marco com o coração. Então, não economize nos comentários. Vai digitando seu comentário aqui embaixo. Vamos para o quarto princípio? O quarto princípio é use uma linguagem simples. Use uma linguagem simples nas suas pregações. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, simples não é o mesmo que simplório. Ok? Tem muita gente que acha que linguagem simples é nós vai, nós fumo, nós vem. Não, a gente fuma, não é isso, tá? Isso é simplória. Linguagem simples é uma linguagem... Linguagem simples é uma linguagem não complexa, tá? Uma linguagem simples é uma linguagem fácil de ser entendida pelos seus ouvintes. Não é aquela linguagem simples. Não é aquela linguagem repleta de grego, hebraico. Na verdade, olha o conselho que eu vou dar para você aqui que está iniciando. Deixe o grego e o hebraico para a sala de aula de teologia, tá? Não esqueça aqui dessa dica. Eu vou até marcar ela aqui, deixar ela bem destacada para você lembrar dessa dica. Porque tem muitos que querem ficar demonstrando que sabem grego e hebraico e não tenho nada contra, mas acabam confundindo a cabeça daquelas pessoas mais simples ao invés de impactá-las com a sua mensagem. Então, deixe o grego e o hebraico para a sala de aula de teologia. No púlpito é lugar de linguagem simples e linguagem clara. Então, use linguagem simples, não use termos técnicos. Quando você tiver que usar um termo técnico, explique esse termo, o que ele significa, para que a sua mensagem seja entendida por uma criança, por uma dona de casa que talvez não tenha estudos. E lembrando que eu já disse, um sermão que não é entendido não impacta a vida de ninguém. Pelo contrário, um sermão que é bem entendido impacta a vida das pessoas e com certeza é praticado depois do púlpito. Então, vamos lá. Um sermão que é entendido é praticado, simples, simples assim. Então, não esqueça de usar uma linguagem simples. Simples. Isso com certeza vai fazer toda a diferença no seu sermão. Vamos lá para o quinto. Qual é o nosso quinto princípio que eu anotei para você? Talvez, mas eu não sei o que é aplicação. Me ensina. Aplicação é fazer o texto atual para os ouvintes. Isso é aplicação. É você tirar um texto lá de trás e mostrar que esse texto, ele é atual e urgente para as pessoas hoje. É mostrar que, assim como Deus foi com as pessoas lá do passado, Deus vai ser com as pessoas hoje. Isso é aplicação. Aplausos. 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 Você. Alguns estudiosos aí do comportamento humano, eles afirmam que a palavra mais persuasiva que existe no mundo é a palavra você. É isso mesmo. Então, use esse termo você nas suas pregações. Mostre para os ouvintes que você não está pregando para as paredes, para o relógio, para o teto. Você está pregando para eles. Como assim, Thales? Vou te explicar melhor. Você está pregando, você diz assim, olha, esse texto bíblico aqui, Deus está falando com você hoje através dele. Olha aí a palavra você. Isso que eu estou pregando, Deus exige de você hoje. Deus quer que você viva esse texto agora mesmo. Deus quer uma transformação, uma renovação na mente de cada um de vocês. Olha o que esse texto está mostrando para você. É isso que Deus quer de você neste exato momento. Você notou como o texto fica muito mais pessoal, muito mais aplicado à pessoa individualmente quando eu uso o termo você? Então, use esse termo nas suas pregações, ok? Você vai experimentar o milagre de Deus. Deus vai entrar com providência na sua vida. Como entrou na vida de Davi, como entrou com providência na vida de Paulo, como entrou com providência na vida... Aí você cita algum texto bíblico lá que você estiver pregando. Então, torne a sua pregação mais aplicável, mais pessoal, através da aplicação e principalmente usando o termo e a palavra você. Vai ficar muito mais pessoal a sua mensagem. Sexto princípio. Vamos lá. Olha só que interessante. Seja você mesmo. O que isso quer dizer? Não copie outros pregadores. Pelo amor de Deus. Não seja uma cópia. Eu vou até escrever isso daqui para você não esquecer. Não seja uma xerox mal feita de outros pregadores. Não seja. Tem muitos por aí que querem começar a pregar a palavra, mas são verdadeiras xerox de outros pregadores. Não seja assim. Imitam o jeito de falar, o jeito de se portar, a pregação. Então, os trejeitos do pregador, para com isso. Seja você mesmo. Sabe por quê? Deus te fez único e te deu uma personalidade única para... Se sai alguma coisa errada aqui, não liga, não. Para você ser um instrumento nas mãos dele. Então, Deus te fez único, te deu uma personalidade única para você ser um instrumento na mão dele. E ele quer usar você com essa personalidade que você tem. Então, não precisa copiar outros pregadores. Agora, aqui fica uma ressalva interessante. Opa, o que ele está fazendo aqui em cima, meu Deus do céu, esse cursor? Ó, você pode se inspirar em outros pregadores, mas não copiar. Isso aqui é interessante, tá? Vou até deixar em itálico aqui para destacar e para você entender bem. Olha só. Você pode, então, se inspirar. O que é se inspirar em outros pregadores? Se inspirar é você olhar pregadores e você pensar assim. O que faz desses pregadores, homens e mulheres de Deus, tão usados pelo Senhor? O que fazem deles? Como que eles se comunicam tão bem? E você, então, reconhece aquilo que eles fazem para se comunicar tão bem e aplica na sua própria vida. Agora, imitar o tom de voz, os trejeitos. Não faça isso. Você vai estragar o seu ministério e a sua pregação. E, em último lugar, o último princípio para você montar em um sermão impactante é... Dependa 100% do Espírito Santo. Ok? Dependa 100% do Espírito Santo. Todas essas dicas e princípios que eu estou te dando não devem minimizar a sua confiança no Espírito Santo. Pelo contrário, essa aqui, a última, é a principal dica. Você precisa depender da ação do Espírito na vida dos seus ouvintes. Sem a ação do Espírito, não adianta uma boa organização de esboço. Não adianta você ser você mesmo. Não adianta você fazer uma boa aplicação. Não adianta você cuidar de você mesmo se o Espírito Santo não cooperar com você. Como diz Zacarias 4, 6. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo quem vai fazer a obra no momento em que você estiver pregando e vai convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz assim... Charles Spurgeon dizia... É mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma alma se converter sem o auxílio do Espírito Santo. É mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma alma se converter. Um pecador virar o arrependimento sem a obra do Espírito Santo. Então, dependa do Espírito Santo a todo momento. Dependa do Espírito Santo do começo ao fim da sua mensagem. Cumpra todos esses princípios que eu passei para você aqui. Vamos revisar. Invista na pessoa por trás do sermão, que é você. Seja fiel às Escrituras. Tenha um esboço organizado. Use uma linguagem simples. Faça da sua pregação a mais pessoal possível através da aplicação. Seja você mesmo. E dependa 100% do Espírito Santo. Fazendo isso, eu tenho certeza que os seus sermões vão impactar, vão ser mais eficazes e vão trazer muito mais resultados, obviamente, para a glória do Senhor. Então é isso, povo de Deus. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. E essa foi a nossa aula sobre como montar um sermão impactante. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele gostei abençoado aqui para você me mostrar isso. E se inscreva no canal, caso você não seja um inscrito, como você está vendo. Esse canal aqui tem o propósito de abençoar você e te capacitar ministerialmente. Deixa também aquele comentário aqui embaixo, tá? Me dizendo o que você achou desse vídeo e compartilha esse conteúdo. Olha só. Agora, importantíssimo aqui, dois avisos. Eu vou deixar para você aqui ao lado dois vídeos meus, já que aparecem aqui os dois vídeos, para você continuar se capacitando para o Ministério da Pregação. Assista um desses dois vídeos para você continuar aprendendo a ser um pregador, uma pregadora cada vez melhor. E eu vou deixar aqui abaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado, o meu e-book gratuito para você aprenda a pregar agora mesmo. Olha, se você quer aprender a pregar a palavra, você precisa baixar este e-book. Está aqui embaixo, tá bom? O segundo link da descrição e também do comentário fixado. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Foi uma grande alegria ter você aqui. Nos vemos então nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau.